Você falou sobre matrixes, né? E isso é um assunto que me encanta muito porque quando eu fui conversando com a galera da neurociência e tal aqui, uma das conclusões que a gente chega é que eu e você não vejo o mundo da mesma forma. Passa primeiro pelas nossas percepções. Então, se eu coloco um daltônico aqui, ele não vai ver essa cortina da mesma cor que a gente vê. Isso pode ser até assim, eu tô falando da cor pra exemplificar, mas pode ser qualquer coisa, né? Eu já percebi isso conversando com alguém e a pessoa entender totalmente diferente aquilo que eu tô querendo dizer ou aquilo que eu tô querendo perguntar. Aqui eu pergunto muito, então eu sei que eu consigo perceber isso. Às vezes a pessoa tá, por exemplo, ficou ensaiando antes de vir pra cá, dentro do Uber. Pô, o que que eu posso falar? Tá não sei o que, não sei o que lá. E eu saco isso quando eu faço uma pergunta e ela transforma a pergunta na resposta que ela queria dar. sim. Eu já faço isso, eu já percebi eu fazendo isso também. Sim. Então, a gente vê o mundo de formas diferentes. A gente percebe o mundo de formas diferentes. Você percebe, já provocando aqui o que a gente conversou antes, que quando isso acontece é porque as conexões Bluetooth, Wi-Fi, o AirDrop não estão funcionando muito bem. Consegue perceber? Falta sincronia. Por exemplo, quando você tá numa conversa que flui, você diz assim, pô, eu tenho um sinergia, nós temos sinergia, né? Quando eu vou te apresentar pra alguém, eu digo assim, Lutz é o cara que ele tem a escuta terapêutica. Então, a experiência de ir no podcast dele é completamente diferente. Você tem uma sensação, se você vacilar lá, você tá diante de Freud no divã e o papo vai ser associação livre. Quando você menos esperar, você já tá botando sua mente inconsciente pra soltar tudo, né? Eu brinco assim, falando. Porque, de fato, a tua escuta é muito boa. E aí, outro dia, eu me peguei pensando, né? Mas, onde é que tá a minha sincronia? Porque pra mim também é muito agradável vir aqui. Aí eu percebo que, no meu dia a dia, eu também tenho uma escuta muito forte. As pessoas gostam de serem escutadas por mim. De algum modo, é uma postura. Nossa, é verdade. Você falou, eu percebi. Eu sinto isso com você. E essa postura, ela é estruturada em um engrama. O que é que é um engrama? É um caminho neurológico. É um rastro fixado ali de uma pulsação entre conexões neuronais que ficou cada vez mais forte porque ela foi ganhando evidência e quanto mais evidência, mais forte ela ficava. Então, cria um processo cíclico ali, um processo simbiótico, por assim dizer. O que é que é simbiótico? Quanto mais você alimenta, mais forte fica e mais capacidade de se alimentar, mais ela tem. Percebe? Então, assim, em algum momento, bater um start em você e em mim, por exemplo, onde nos posicionamentos do jogo da vida, nas relações sociais, familiares e por aí vai, a gente conseguiu ir se singularizando, se diferenciando, construindo uma identidade a partir da postura da escuta e foi dando certo. Quanto mais certo dá, a gente vai continuando e repetindo a fazer. Pode ser que em algum momento no jogo da vida, a programação, do game lá, a matrix superior de tudo, decida nos colocar em um beco sem saída. onde essa postura nossa possa não funcionar em um ambiente social, que a gente se mude e por aí vai. Ou que as coisas mudam muito no momento em que a gente está vivendo, entende? E aí é nessa hora que as pessoas entram em colapso. Por exemplo, para o mundo adulto, essa é a melhor hora de procurar terapia. Quando os teus mecanismos de defesa, as tuas posturas, as tuas estratégias no jogo da vida, mesmo não acreditando que a vida é um jogo, começam a entrar em colapso, você não sabe o que fazer. Porque você usa todas as suas ferramentas e o resultado não vem. Saca? Então, naquela hora, é momento de ir para a terapia para você elaborar, inclusive desconstruir. Eu dou muito exemplo de que quando um... Quando um mecanismo de defesa, uma postura pessoal que te fez avançar na vida está defasada, é muito simples de perceber. É como se você pulasse do avião, abrisse o paraquedas, ele te deu todo o suporte necessário, e você parou na praia onde você queria parar, no lugar onde você sonhou parar. Só que aí você não quer abrir mão do paraquedas. E aí começa a vir um vento nordeste e te puxar para a direção contrária onde tu quer seguir. Chega uma hora que tu se desapega daquele processo para seguir com uma nova perspectiva. Puta sensacional, esse metáforo. Ou você fica ali resistindo. Fica ali resistindo. Então chega um momento que no jogo da vida você tem que ter muita consciência sobre isso, que tem mecanismos de defesa que te fizeram conquistar coisas quando você tinha 3 anos de idade e aquilo foi se fortalecendo em um engrama de uma forma simbiótica cada vez mais forte. Mas você pode chegar aos 35 e aquilo não fazer mais sentido no contexto de vida que você está. Ele já cumpriu sua função. Se a própria vida é efêmera, tudo que está dentro dela também. faz parte. Algumas coisas podem acabar antes ou com a sua própria morte a partir daqui do planeta Terra. Consegue entender? Então se você começa a trabalhar emocionalmente o desapego e isso é inteligência emocional, você consegue seguir em frente. E esse simbolismo acontece em muitas coisas. Pare para pensar aquele casal que decidiu ficar junto, namorou, noivou, casou, projetou família, teve dois filhos e depois de 10, 15 anos aquele relacionamento não faz mais sentido para um dos. Quando entra na possibilidade de sugerir ao outro que projetou para ser para a vida toda, mesmo sendo desconfortável, ele não percebe que ele está com paraquedas que já levou ele para onde ele precisava chegar e ele no apego não quer soltar. E aí é onde vem o desconforto. Portanto, habitantes do planeta Terra, a gente só sofre quando não aceita a realidade como ela é. E tem coisas na vida que são passageiras antes da própria vida passar. Porque a vida também é passageira, né? Então, imagina você. E aí Obrigado.